Estamos de volta com o programa Porcos, aqui no 15 Minutos, e eu estava procurando aqui, eu vi que o coletivo de porco é vara. Então, quando aquele fazendeiro ao seu lado disse que perdeu a vara, não era nada disso que você preconceituoso estava pensando. Na verdade, ele perdeu vários porcos dele. E quando aquela sua vizinha de Copacabana te falou que perdeu a vara, não eram os porcos que ela perdeu, era a vara mesmo. Enfim, não é, Manu The Bridge? É verdade, rapaz, eu concordo com tudo que você falou aí. Assim, poderia discordar, entendeu? Mas eu concordo. Mais porco no 15 Minutos. E se eu dissesse pra você, telespectador, que nesse momento o câmera está fazendo gracinhas mostrando a barriga pra mim, você não acreditaria, não é? Mas é a pura verdade. Olha, a porca, você viu a porca aqui, que negocinho que você fala? A porca, né? Por que que se chama porca? É verdade, porque se assemelha ao órgão sexual da porca, que bom, não é? Que bom que a gente não fala, olha, tô precisando parafusar um negócio, me passa a Mariana. Por que Mariana? Ué, você nunca viu? A da Mariana é igual, não pode. Então que bom que realmente é igual a da porca. Agora pra terminar o programa, uma safadeza. Que tira a mão, tira a mão, tira a mão. A safadeza está aqui no seguinte, nos períodos de acasalamento, o porco macho, na hora, quando ele quer acasalar, ele tem uma música de acasalamento especial com a qual eles atraem as fêmeas. Não é verdade? Imagina isso, cara. Ah, que coisa, rapaz. Que situação dele, né? Que situação. Então toca a música aí, então, para os porquinhos atrairem as fêmeas. Então você, porquinha, que está no cio, cuidado, não adianta arranhar a televisão, que a coisa é mais complicada que isso. Não torça o rabo para mim, eu quero só o amor. Não saia gritando assim, somos uma vara juntos. Você é meu amor, com sua pele rosa, me excita tanto que todo mundo junto gosta. Você é meu amor e não me importa mais nada, eu tô vidrado em seu nariz de tomada, contigo vou conectar. Eu canto agudo, eu grito, eu me arrepio, vem a casa lá, porquinha, que eu estou no cio. Comigo juntos vamos fazer leitões e vamos dar de mamar e alimentar para que gordos sejam, para que todos vejam e possam comprar o leilão no leitão. O leilão no leitão, eu vou fazer um leitão.